Boa tarde pessoal, tudo bem? Hoje eu quero testar a velocidade e quantas placas vai furar nesse armário aqui de ferro e o alvo, opa, tá tudo ao contrário, esse alvo aqui, tá? Eu vou efetuar 5 disparos com revolver 22, 5 disparos com a pistola 380 e 5 disparos com rifle 22, medindo a velocidade, se dá muita diferença, tá bom? Então vamos lá, primeiro munição e lei de 30 e poucos anos atrás, né? Graças a Deus, tá funcionando ainda Então 5 munições, esse aqui é um revólver Rossi 4 polegada, modelo 511 Ok, vamos lá, primeiro 5 disparos pra ver, não sei se vai medir, porque tá sombra aqui, mas na obreia aqui, né? É, do canto, pista quente Ih, não tá medindo a velocidade Não tá medindo a velocidade Ai, 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 de novo Não tá medindo a velocidade, infelizmente Opa, pessoal, tive que refazer de novo, então não tava marcando, então vou ter que atirar 5 tiros de novo na obreia, tá? Ok, vamos lá, vamos lá, revólver 22 Rossi, modelo 511, não se fabrica mais essa arma, até a Rossi até fechou as portas, a Taurus comprou, então é um revólver bem antigo Então, revólver Rossi, inox, 4 polegadas, cano de 4 polegadas, vamos ver qual é a velocidade que dá Eu já tirei na obreia ali, porém, não marcou por causa do cronograma, vamos ver se marca agora, de novo Pista quente 683 650 696 738 796, agora marcou Vamos lá, regular para ver onde é que vai, qual a velocidade da pistola Vamos lá, pistola Tampoglio, calibre 22 Vamos lá, 5 munições também, vamos ver se agora marca, uma, duas, três, quatro, cinco Lembrando que é uma munição Healy de 30 e poucos anos atrás, né? Vamos lá, pista quente, obreia ali acima à direita, pista quente 720 811 743 807 759, deu uma variação boa, né? E agora a gente vai regular Para o rifle 22 Então, entre 600 e pouco para 700 e agora, o revólver, na verdade, né? De 600 para 700 O rifle deu uns 750 até alguns 800 e vamos lá, rifle 22, 20 polegadas de cano CBC, né? 5 tiros 5 tiros Vamos verificar qual é a velocidade que ele vai atingir no cano de 20 polegadas Lembrando que é a munição Healy de 30 e tem poucos anos atrás, né? Carregar a arma Pista aqui, tipo 929 925 925 908 Ih, falhou Mas falhou a arma, não entra me enchendo a câmera de tiro Isso aqui, né? Né? 913 958 Hum, caramba, deu uma variação grande, hein? 858 A 900 Deixa eu ver Tá filmado aqui na outra câmera Deixa eu subir Né? Vamos lá, tá filmado nessa aqui também E revolver 22 Tive que dar bastante disparo Porque não tava medindo Depois mediu Aqui a pistola Ih, rapaz 1, 2, 3, 4 Eu não sei Só tô vendo 4 disparos Será que eu dei só 4 tiros? Mas eu vou botar depois Pra ver onde pegou O revólver, 5 tiros, se não me engano A pistola E o rifle e 22 Ih, rapaz Tô vendo 3 tiros só Será que eu errei o papel? Mas vamos lá, então Então vamos lá Tem essa câmera aqui Junto Né? Que eu vou tentar colocar Vou diminuir aqui O pedestal E colocar ele exatamente Ih, tá meio escuro Né? Mas com certeza vai dar pra ver aqui Bom Essas 3 obreia 1, 2, 3 Né? A placa 1, 2 3 placa Ih, live que vai Então vamos lá pessoal O telefone tocou E acabei que É, parando o vídeo Primeiro O revólver 4 polegadas Rossi Tá? E vou colocar Pessoal Aqui nesse Locativo Então vamos ver Revólver Rossi É, 4 polegadas Pista Deixa eu trazer mais próximo Já que não vai precisar medir a velocidade Queima a roupa Aqui Vamos lá Pista Aqui Ok Nem sei se furou Agora A pistola Tampoglio Calibre 22 Né? Vamos lá Eita Não furou não Ó Vamos lá Aqui nessa Pistola 22 Vamos ver se vai Fazer alguma diferença Acho que era 600 e poucos pés Agora 700 para 800 pés Pista Aqui Eu não vi Mas vamos lá Dar uma olhada Opa Prefurou Ah Bateu aqui O elétrico Tá quentinho ainda Né? Ok Ó A pistola Já conseguiu perfurar E o rifle 22 Vamos lá Rifle 22 Tá quentinho Tá queimando a roupa O objetivo É justamente Medir e ver a velocidade Tá? Munição estándar E lei De trinta e poucos anos atrás Vamos lá Ver a diferença De revólver Pistola E agora Um rifle 22 Isso aqui Tipo Verificando Armagem Verificando Impacto Não sei ainda Mas Revolver Né? Pistola Rifle 22 Né? Opa E aí Tudo bem? Ó Resultado Ah Rapaz Olha que interessante Né? Ele não perfurou A segunda Placa De metal Tá até o Coisa Aqui Esse aqui Tá gelado Já Ah Esse tá mais quente Então foi esse aqui Ó Percebemos que Praticamente Vamos olhar Engraçado Ó A da pistola Eu vou só iluminar aqui Fez uma amassada Um pouquinho maior Né? Se você for verificar Então Calumbo Pouca coisa maior Né? Mas Isso quer dizer Alguma coisa? Com certeza não Né? É A gente vê Que na verdade A munição é antiga E deve ter dado Mais pequenas variações Tá certo? Então é isso aí É uma coisa Bem simples Né? É Testamos Revolver 22 A pistola 22 E o rifle 22 Logo Todas as munições Estandar Se fosse Hiperveloci Ou munição Hiper Com certeza Ia dar uma Diferença Maior Tá certo pessoal? Muito Muito obrigado Até o próximo vídeo Tchau Tchau